O Moisés Tucker está lá, ontem a gente contou aqui sobre o acidente que aconteceu no final de semana, o senhor, o Papai Noel, há anos ele fazia esse trabalho de Papai Noel nessa época, infelizmente ele sofreu um acidente enquanto estava fazendo uma atividade como o Papai Noel e acabou falecendo. Isso aconteceu em Gaspar, Moisés Tucker acompanhou o velório, o enterro, toda a homenagem que foi feita para esse senhor e traz para a gente detalhes. Moisés Tucker, muito bom dia para você! Olá Marcia, bom dia para você, bom dia a todos. Primeiramente quero aqui agradecer em nome de toda a NDTV, Record TV, a recepção no velório do Calinho de 71 anos, a família nos recebeu muito bem, até para a gente fazer uma homenagem a esse homem que durante 20 anos prestou um baita de um serviço aí, fazendo a alegria da criançada, se vestindo como o Papai Noel e distribuindo guloseimas pelas ruas ali da cidade de Gaspar. Então ontem a gente acompanhou durante toda a manhã o velório, o enterro dele foi velado lá em Gaspar, foi enterrado, foi cremado, perdão, aqui na cidade de Blumenau, Marcia. Então a gente prometeu aqui no SC Noir que iria trazer essa reportagem. Eu vou pedir então para a gente rodar essa reportagem e depois a gente comenta um pouco mais sobre essa triste história, né, do Calinho de 71 anos que infelizmente morreu vítima de um acidente enquanto fazia aquilo que ele mais gostava. O grande número de coroas revela o quanto ele era querido na comunidade. Centenas de pessoas prestaram a última homenagem a Carlos Rogério da Costa, carinhosamente chamado de Calinho por todos. No velório, amigos e familiares pareciam não acreditar no que aconteceu. A gente está muito abalado, muito triste, sempre gostava de fazer essas coisas, olha, a gente está sem palavras. Uma pessoa querida, meu irmão, o caminhão era meu, todo ano ele fazia isso, faz 20 anos que ele fazia essas. Então a gente está muito abalado, muito triste mesmo. Calinho amava fazer a alegria da criançada no Natal. Há 20 anos se vestia de Papai Noel e desfilava num caminhão pelas ruas da cidade distribuindo guloseimas. Mas a ação beneficente, cheia de alegria, terminou em tragédia no início da tarde deste domingo. Calinho se desequilibrou e caiu do caminhão. Ele ainda foi atingido pelo rodado e infelizmente não resistiu aos ferimentos. Eu acredito que ele desmaiou antes de ele cair, ele teve um mal súbito, eu não consigo explicar o que aconteceu ali na hora. Mas ele caiu já passando mal mesmo, o caminhão estava devagar, não tinha nenhuma lombada, não tinha nenhum buraco. Então ele faleceu fazendo o que ele gostava. Estava muito calor na hora? Sim, estava bem calor, era 10h30 da manhã, então domingo era muito quente. Então eu acredito que tenha sido alguma coisa que aconteceu antes de ele cair do caminhão. Infelizmente a gente não conseguiu segurá-lo, foi uma coisa muito rápida. Eu estava de um lado do caminhão, ele estava do outro. Eu tentei puxar ele pelo tecido que estava das balas e tudo mais, mas foi muito rápido. Infelizmente uma tragédia que abalou Gaspar e toda a região. O velório aconteceu na igreja São Brás, no bairro Lagoa, em Gaspar, na manhã desta segunda-feira. Na missa de celebração, Calinho foi homenageado e lembrado por todos como uma grande personalidade da região. Vai fazer falta, vai ficar a história, o legado de um homem que serve de exemplo para todos nós, serve de exemplo para a juventude, de envolvimento com a comunidade, de envolvimento com as pessoas, trabalhando, enfim, fazendo uma cidade cada vez melhor. Depois da missa de celebração, o corpo de Calinho saiu aqui da Capela São Brás, no bairro Lagoa, em Gaspar, e foi levado até um cemitério de Blumenau, onde foi cremado. Calinho tinha 71 anos de idade e deixa a esposa e dois filhos. Além disso, um legado para as futuras gerações. Ele é o meu primeiro ano como mamãe noela junto com ele. Ele foi lá, me convidou, deixou o seu legado, pediu para mim continuar esse trabalho que ele estava fazendo. Não só entregar as balas para as crianças, mas ele também arrecadava cestas básicas para entregar para as famílias carentes. Ele deixa o seu legado para a nossa família. Olha, Márcia, fica os nossos sentimentos mais uma vez para toda essa família, esse belíssimo trabalho do Calinho ali em Gaspar, 20 anos como Papai Noel, infelizmente, acabou com essa tragédia. A Bruna, que é a sobrinha, disse que ele pode ter passado mal, estava muito calor naquele domingo aqui na região, talvez ele tenha passado mal com aquela roupa de Papai Noel, e aí ela tentou segurar, não deu certo. Mas esse acidente também acendeu um outro alerta, Márcia, que a gente levantou aqui durante toda a programação do Balanço Geral de ontem. Inclusive, chamamos um especialista em trânsito para debater todo esse assunto, porque, por exemplo, aqui em Blumenau, Márcia, Papai Noel, para fazer esse tipo de ação, precisa ter autorização da Secretaria de Trânsito e Transportes. Tentei conversar com a assessoria de imprensa da cidade de Gaspar, entrei em contato três vezes para ver se precisa de autorização no município e se tinha autorização para esse tipo de transporte. Não que a gente está julgando aqui, mas a gente está acendendo um alerta para várias ações como essa, para que seja feita da maneira correta. Se o município exige, sim, uma autorização da Secretaria de Trânsito, então que as pessoas busquem essa autorização, que faça esse transporte de uma maneira segura. É importante não jogar as balas para as crianças em cima do caminhão, porque as crianças podem chegar perto da roda, e aí pode acontecer um acidente feio também. Então, claro, todo esse alerta fica a nossa homenagem, mas também essa reportagem acende um grande alerta nessa época do ano sobre a segurança do Papai Noel em cima de um caminhão, de um carro de transporte, e também da criançada que está ao entorno, recebendo aquelas guloseimas. Tudo tem que ser feito da maneira correta e com muita segurança, né, Márcia, para não terminar numa tragédia que infelizmente aconteceu. Claro, essa aí, possivelmente ele passou mal e caiu, se desequilibrou e não teve o que fazer, mas precisa ser feito com segurança para que nenhuma outra tragédia parecida com essa aconteça nessa época do ano, Márcia.